Com mais de 20 títulos mundiais na bagagem e fundada há apenas 24 anos, a Suomi é uma marca italiana de capacetes que tem o seu DNA voltado para as pistas de corrida desde o seu lançamento lá atrás em 1997. Desde então ela tem presença confirmada no Mundial de MotoGP, no Mundial de Superbike, nas corridas de Ilha de Man, no Mundial de Motocross e até no Rally Dakar. Eu sou o Sushida Superpoly, antes de eu mostrar para vocês esse SRGP que eu tenho aqui, já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão de outros equipamentos que vocês querem ver aqui nesse quadro. Vamos lá! Famosos nomes do motociclismo como Max Biad, Loris Capirossi e Troy Bayliss foram campeões utilizando capacetes da Suomi, mas isso já faz tempo, há mais de 10 anos atrás. E toda marca que se preze precisa evoluir, e a Suomi tem buscado uma evolução constante. Desde 2014 a Suomi trabalha em conjunto com a Kayat, uma famosa marca de capacetes da Indonésia. Para quem não conhece a Kayat, eu vou deixar um card aqui em cima do último review que a gente fez do NX Race, o capacete top de linha da Kayat. E as duas trabalham numa sinergia muito interessante, porque ambas as partes saem ganhando. Enquanto a Kayat tem um poder de conhecimento de produção em larga escala e distribuição na Ásia, porque ela detém 70% do market share da Indonésia, a Suomi tem todo o feedback de pilotos profissionais derivados da pista e todo o know-how e desenvolvimento de tecnologias para capacetes esportivos. Então, isso é muito interessante. Aqui a gente tem esse Suomi SR Sport, que é o antecessor desse SRGP que eu já vou mostrar para vocês. E o próprio André Adovizioso, que é o dono desse grafismo aqui muito bacana, colaborou muito com o desenvolvimento do SRGP. O André Adovizioso já saiu da Suomi, agora ele é um piloto da Shoei, então a gente vai deixar ele aqui de lado por enquanto, para mostrar esse SRGP aqui para vocês. E foi assim que foi concebido esse SRGP, com DNA derivado das pistas e de pilotos profissionais. E logo de cara já dá para você perceber que esse é um capacete especial, logo aqui pela mala de transporte que ele vem. Esse aqui já vem de fábrica, sim, tá galera? É uma marca muito bacana que traz essa mala de transporte e essa mala de transporte é toda acolchoada por dentro para você transportar e não danificar o seu capacete, transportar ele com segurança. Ela tem duas bolsinhas laterais aqui, que servem para você guardar a bavete, a narigueira, de repente, se você não quiser usar no capacete. E o que eu achei muito legal dessa bolsa, é que ela tem quatro furos aqui, ou quatro furos de ventilação, que ajudam, por exemplo, se você estiver saindo do seu treino, você suou muito num dia de calor, ou se você está voltando de um passeio na chuva e quer guardar o seu capacete, de repente você guarda ele um pouco molhado, com umidade, quando essa umidade evaporar, ela não vai impregnar aqui no seu capacete e deixar ele com mau cheiro, com bolor, etc. Porque essa umidade pode evaporar através desses dois furos de ventilação que tem aqui embaixo. Então, isso é muito interessante. Além disso, esse capacete também vem com a própria bolsa de transporte, com aquela sacola de transporte, que normalmente vem nos demais capacetes. E eu vou tirar ele aqui para mostrar para vocês, para demonstrar uma coisa muito legal. Galera, olha a aerodinâmica desse capacete. Ela é muito interessante. Todo o desenvolvimento desse capacete foi feito e desenvolvido em túneis de ventos especiais. Então, eles colocam vários sensores em diversos pontos do capacete para poder identificar qual é o melhor coeficiente aerodinâmico. Eu vou trazer o capacete SR Sport aqui de volta para vocês compararem um com o outro. E olha como o perfil da Suomi era um pouco mais redondo, está vendo? Ele tinha um formato mais arredondado. E olha a evolução para esse capacete aqui, com uma aerodinâmica muito mais aprimorada, com spoiler para estabilidade. Então, é um capacete que foi desenvolvido em túneis de ventos especiais e deixam esse capacete com uma aerodinâmica muito interessante. Ela traz a inscrição aqui, CX-039, logo de cara. CX é o coeficiente aerodinâmico, ou seja, quanto mais próximo do zero, menos arrasto, menos resistência do ar ele fornece. Para você ter noção, uma bala, um projétil, um revólver, ela tem um coeficiente aerodinâmico de 0.30 aproximadamente. Aqui a gente está falando de apenas 0.39. Então, é o capacete que tem o menor coeficiente aerodinâmico em todo o grid da MotoGP, para vocês terem noção. A gente teve a oportunidade de testar esse capacete no último fim de semana com o teste da Yamaha MT-09. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada também. E eu não poderia ter escolhido o Moto Melhor para fazer esse teste, porque ela é uma naked muito potente, então isso significa que ela não tem nenhuma carenagem, não tem nenhuma proteção contra os ventos. Então, toda a parte, deu para testar muito bem a parte aerodinâmica desse capacete, porque os ventos vinham direto sem nenhuma proteção. E eu fiquei muito feliz de ter testado esse capacete, porque toda a aerodinâmica dele é bem agressiva, e por conta desse spoiler que eu falei, que traz uma estabilidade muito grande, além de todo o desenho do casco, é que acima dos 230 por hora que eu fiz nessa MT-09, ele tem uma estabilidade muito grande. Parecia que você estava a 60 por hora, de tão estável que a sua cabeça fica. Ela não balançava nada, e não tinha aquele efeito de flutuação, que normalmente alguns capacetes têm, se não tem uma aerodinâmica aprimorada como essa. Então, é um capacete que tem um coeficiente aerodinâmico muito baixo, e uma estabilidade, assim, fora do normal, com uma aerodinâmica impressionante. E a aerodinâmica é apenas um dos fatores que fazem desse capacete um capacete extraordinário. Falando um pouco aqui da composição do casco, esse é um casco tricomposto, feito de fibra de carbono, fibra de vidro e Kevlar, que a gente sabe que são os polímeros mais resistentes à abrasão e na absorção de impactos. E o legal de falar é que a Suomi desenvolveu diferentes densidades desse mix de fibras, através de todo o casco. Isso porque ela identificou que em determinados pontos da cabeça, você precisa de mais proteção do que outros. Então, você desenvolvendo densidades diferentes desse mix de fibras, você consegue garantir a leveza no conjunto, e também garantir a proteção nos pontos que realmente são necessários na cabeça do piloto. Esse aqui é um capacete tamanho M, que pesa apenas 1.350 gramas, que é um peso bem baixo. E o legal de falar é que ela tem todo esse DNA esportivo, oriundo aí da MotoGP e dos campeonatos de Mundial de Moto Velocidade, e se você quiser utilizar esse capacete na rua, no uso diário, no uso rodoviário, você pode, mas ele realmente foi feito para ser mais utilizado no uso esportivo. Isso porque a Suomi desenvolveu quatro tamanhos de cascos para ter o melhor ajuste aí na cabeça dos pilotos. Então, você tem um ajuste bem firme e bem justo desse capacete, o que é muito bacana no uso esportivo, principalmente, quando você tem grandes velocidades, você não vai ter aquele efeito de um capacete que é um pouco maior, o casco um pouco maior do que a sua cabeça realmente necessita, do capacete ficar grudando no seu rosto por conta do impacto contra o vento. Então, esses quatro tamanhos de cascos ajudam aí no ajuste bem justo desse capacete. E o legal de falar também nesse desenvolvimento feito em túneis de vento é que não somente a aerodinâmica, mas também a ventilação é muito bem trabalhada nesse capacete. Falando um pouquinho aqui, são cinco entradas de ar, começando aqui pela parte de baixo. Ela tem essa entrada aqui na região da boca do piloto, que você pode abrir e fechar através de um botãozinho aqui na parte de dentro. E essa parte aqui vai fazer a ventilação de toda a parte da viseira. Isso num dia de chuva, num dia nublado, num dia de frio, você vai ter uma ventilação da viseira que vai ajudar a ela a não ficar embaçada. Na parte superior aqui, na região da testa também, você tem essas duas entradas de ar aqui. Aqui só tem uma abertura, mas são duas canaletas, tá? Então, você pode abrir e fechar ela também através dessa janelinha aqui. E essa parte daqui da testa vai direcionar o vento para toda a parte aqui de cima da cabeça do piloto. Isso em conjunto com essas duas outras janelas de abertura de ventilação, que você pode abrir e fechar também através desses botões, vão fazer todo o trabalho de ventilação na parte superior da cabeça do piloto, indo até aqui a parte de trás. E aí, falando um pouquinho mais da parte de aerodinâmica, que ajuda na parte de ventilação, esse spoiler, além de manter a estabilidade na cabeça do piloto, ele serve para criar uma diferença de pressão atmosférica aqui na parte de trás, que vai servir para sugar todo o ar quente que fica aqui dentro do ambiente, de dentro do capacete. Então, todo o ar quente vai servir para resfriar também a cabeça do piloto, além da própria ventilação. O único ponto que eu tenho para ressaltar aqui, é que por conta de toda essa aerodinâmica mais voltada para o uso esportivo, toda essa ventilação mais aprimorada, vai deixar o uso desse capacete um pouquinho mais barulhento do que outros. Mas como na maioria dos casos, no uso em pista, no uso esportivo, você acaba utilizando os protetores auriculares, eu acredito que isso não vai causar tanto efeito assim na maioria dos pilotos. Falando um pouquinho aqui na parte da viseira, galera, essa aqui é uma viseira que é oticamente correta, com tratamento classe nível 1, ou seja, ela é 100% fiel às imagens que seu olho vê a olho nu. Não vai ter nenhuma distorção de imagens quando a imagem passar através da viseira. Isso te traz uma segurança a mais, porque te traz uma fidelidade ali do que você está vendo na sua frente muito bacana. Além dessa ter tratamento anti-risco também, ela já está pronta para receber tanto o pinlock, que é aquela película que você coloca por dentro da viseira para não embaçar, quanto também as sobreviseiras, que são aquelas películas que você coloca por fora da viseira para você ir removendo conforme vai passando a corrida, se você está num track day, por exemplo, ou num uso esportivo. O legal de falar também é que ela tem a trava aqui, que ela é muito eficaz e muito fácil de ser manuseada, principalmente com luvas, que é só você arrastar para o lado que ela trava. Ela faz um trabalho muito bacana, tanto na parte de ventilação, para você ter menos ruído ali dentro do capacete, também na parte de vedação, mas também na parte de segurança. No caso de uma queda, você está com a viseira bem travada, ela não vai sair voando e aí você não corre o risco de, de repente, algum objeto acabar adentrando o seu olho, te danificar na região dos olhos. Então, isso é muito importante também. Outra coisa legal de falar nessa parte da viseira é que é o campo de visibilidade mais amplo que eu já utilizei nos capacetes. Aqui, tanto na região periférica, ela tem 210 graus de ângulo de visão periférica. Isso, tanto no uso diário, no uso rodoviário, é importante para você ter noção ali de você ver onde os carros estão, onde as motos estão, para você poder trafegar com segurança, mas também no uso esportivo. Você ter uma capacidade e uma visão periférica ampla te ajuda a você ver todo o direcionamento de curva, onde está indo a trajetória da curva, para onde você está levando a moto com mais facilidade. E não só o campo aqui de visão periférica, mas também a visão vertical é muito importante, principalmente no uso esportivo, quando você passa muito tempo ali carenado esportivamente. Você ter um campo de visão amplo aqui na parte vertical é muito importante para você poder ver aonde você está indo, onde é o seu ponto de frenagem, onde começa a curva. E alguns capacetes que às vezes as pessoas usam, esse campo de visão é bem limitado, coisa de dois, três ou quatro dedos aqui mais para baixo. Então é um campo de visão bem limitado e que aqui é bem amplo. São 92 graus de campo de visão vertical, o que é muita coisa. O legal de falar nessa viseira aqui também é o mecanismo de troca. Eu vou fazer a troca aqui para vocês darem uma olhada. Ele tem duas alças de metal aqui no mecanismo, que basta você puxar essa alavanca para baixo e alinhar aqui os dentes que você tem no mecanismo para poder tirar essa viseira. Basta você retirar aqui e ela sai com bastante facilidade. Vou fazer aqui do outro lado, que é exatamente a mesma coisa. E ela já sai com facilidade. Eu vou fazer a troca aqui com a viseira espelhada, que eu tenho também, para vocês verem também a parte de colocação, que é exatamente o oposto. Basta vocês puxarem aqui a alavanca, fazer exatamente o mesmo processo e encaixar aqui a viseira no mecanismo. Como essa viseira é espelhada, não dá para ter noção de que ela está. Então basta você colocar ela aqui e jogar ela para baixo para ela encaixar nas fendas. No outro lado é a mesma coisa, basta você encaixar aqui também, que ela já encaixa com facilidade. E aí a troca está feita. Essa é uma troca bem rápida e bem simples, na verdade, eu demorei um pouco aqui porque eu não estava vendo direito, mas é uma troca bem simples e bem rápida de ser feita. E aí vou passar aqui para a parte de baixo do capacete, falando um pouco aqui na parte de comodidade e de segurança também. Essa aqui, esse capacete, esse SRGP, ele tem aqui os fechos em duplo D, que a gente sabe que são os fechos mais seguros, principalmente no capacete esportivo, muito mais seguro que aquele fecho micrométrico, então ele tem o fecho duplo D aqui. E uma parte de comodidade legal para falar também é que aqui na parte da região do queixo você tem duas coisas muito bacanas. Uma é uma janelinha de filtro de ar que fica aqui nessa parte, nessa parte de ventilação que eu expliquei na parte frontal. Você tem umas espuminhas que você pode lavar e retirar também, caso você queira um fluxo de ar maior, então você consegue ajustar esse nível de ventilação. Além disso, uma outra coisa bacana é que aqui ela tem, já está pronto esse SRGP para receber o camelback, que normalmente a gente coloca naqueles macacões de corrida. Então vem aquele caninho para você beber água, beber algum energético, alguma coisa assim, em pilotagens muito quentes. Então você não precisa fazer nenhuma gambiarra que normalmente a gente faz com velcro, com enforca-gato aqui para colocar o cano para poder passar para a sua boca. Aqui ela já tem umas fendas que você pode passar tranquilamente o tubo da água. Então fica um acabamento muito mais bacana e uma comodidade a mais muito legal também. Falando um pouquinho aqui na parte de segurança também, o forro tem essas alças de remoção de emergência que é muito seguro no caso de você sofrer um acidente, sofrer uma queda, o socorrista pode remover, puxar essas tiras de remoção e remover toda a forração do capacete para remover o capacete da sua cabeça sem nenhuma torção ali na região do pescoço, na região da cervical, que a gente sabe que é muito importante não ter. Então essas tiras de remoção de emergência aqui são muito importantes e trazem uma segurança a mais também. E aí vou falar um pouquinho aqui da parte de forração. Então, para retirar é bem tranquilo, tá? Além dela ser removível, ela é lavável também essa forração, tá? E além de ter tratamento hipoalergênico também. Ela tem um toque bem suave, tá? Então em contato aí com a pele, além dela ser hipoalergênica, ela não vai te trazer nenhum atrito aí com a pele para você sofrer nenhum tipo de reação. Além dela ter um poder de absorção de suor bem bacana. Então ela vai te manter aí bem fresco, bem sequinho aí durante a pilotagem para você não se preocupar com isso, tá? Vou retirar as duas aqui para mostrar para vocês. Ele é bem tranquilo de ser removível. O legal de falar aqui nessa parte da forração é que ela tem apenas dois botões de pressão aqui para segurar essa bochecheira no lugar. O restante da fixação é feita através de alguns painéis de velcro. Então isso te dá uma comodidade a mais porque não vai ter nenhum ponto de pressão ali com um botão de pressão que num uso muito extenso do capacete, num uso esportivo, num uso rodoviário intenso, você não vai ter aqueles pontos de pressão que acabam causando um desconforto, acaba causando uma dor de cabeça, se for aqui na região das têmporas, pior ainda. Então ter apenas dois botões de pressão é muito interessante também. Vou tirar a parte aqui do liner central também que ele é fixado aqui na parte de trás da cabeça com um alcool show aumento bem interessante, tá? E ele tem também esses dois botões de pressão aqui na região da testa do piloto. E aí o que eu queria mostrar para vocês são os grandes canais de ventilação que esse capacete tem. ele começa aqui na parte de cima da cabeça do piloto como eu mostrei e vai até a parte de baixo aqui passando pela região, toda a região aqui de cima e saindo aqui na parte de trás e na região da nuca também. Então são grandes canais de ventilação que fazem um trabalho muito bacana aí para criar um ambiente mais fresco na cabeça do piloto e também tirar todo aquele ar quente que fica numa pilotagem esportiva num dia quente, suando. Então você ter esses grandes canais de ventilação aqui dentro faz dessa ventilação uma ventilação bem aprimorada e um capacete muito prazeroso de ser vestido mesmo por longos períodos aí. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria agradecer muito ao pessoal da Suomi por ter mandado esse SRGP aqui para a gente testar para trazer para vocês um review completo um review detalhado com todos os detalhes técnicos e também um pouco das nossas sensações ao pilotar com o SSRGP. Para mim esse capacete é a nova referência no mercado em termos de capacete racing para uso esportivo não só pela segurança que um capacete esportivo deve trazer mas por todo o conjunto, toda a parte de campo de visão que ele traz, é um campo de visão muito amplo que você tem uma visibilidade acima da média mas também pela leveza do conjunto aqui é um capacete bem leve que você não vai ter muita fadiga aqui na região do pescoço por utilizar esse capacete por um longo período e também principalmente galera, pela ventilação e pela aerodinâmica que esse capacete te traz. Esse capacete é muito estável a aerodinâmica dele é impressionante não só quando você está carenado em linha reta mas principalmente quando você sai da bolha numa moto esportiva para você poder fazer o pêndulo para você poder direcionar a moto numa curva quando você sai da carenagem, você recebe aquela carga de vento esse capacete tem um comportamento muito estável então você não fica aí com a cabeça com aquele efeito de flutuação do capacete tremendo a sua cabeça então te dá um nível de performance ainda maior fora que esse design aqui é muito bonito esse aqui é o capacete do Peco Banhaia o piloto que corre na Ducati oficial no Mundial de MotoGP e ele tem também outros grafismos muito legais para você ficar por dentro aqui também desse SRGP dá uma olhada no site da Suomi a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo e se você curtiu esse vídeo já deixa seu like não se esquece de se inscrever no nosso canal e segue a gente também no arroba canal superpoli lá no Instagram porque direto a gente está soltando várias notícias do mundo das motos, novidades reviews de equipamento, reviews de moto também então segue a gente por lá que direto a gente está soltando coisas muito bacanas beleza galera? Espero que vocês tenham gostado até a próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!